Muito bom dia! É com muita alegria que a gente entra na sua casa para levar a Palavra de Deus. E eu acredito que você vai realmente, através dessa palavra, ser renovado, ser fortalecido. 2021, o ano da sua vitória, o ano de conquistar os seus sonhos, o ano de superar o deserto, a diversidade, atravessou o deserto, então agora vamos em frente, em direção a todas as promessas. As promessas estão aí, para você prosseguir, para você alcançar. Não desista, não pare, não retroceda, confia no Senhor, o melhor está por vir. Vamos em frente, vamos avançar e a glória de Deus vai se manifestar na sua jornada em nome de Jesus. É a Casa Branca Church, entrando na sua casa, a casa na sua casa. A Palavra de Deus, levada para a sua casa, para a sua família, para termos um momento de oração, de comunhão, de paz e de renovo. E eu quero te convidar, nesse momento, a você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor, um tempo muito especial em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos viver a sua palavra. Obrigado por esse momento e podermos estar juntos, chegando em tantos lares, levando a sua palavra. E onde ela chegar, haja cura, haja restauração, haja renovo, haja fortalecimento, haja libertação. E a sua glória se manifesta em nosso meio. Nós te amamos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado por nos receber e eu tenho certeza, você vai ser muito abençoado através dessa programação. Nós vamos começar adorando e louvando ao Senhor. E logo em seguida, a Bíblia Vanessa vai trazer uma palavra que vai te edificar demais. Amém. O que é que é isso, Belo Horizonte? Amém. Amém. Abra os braços, abre os braços, diz. Deus, Senhor, meu. Chame ele de Pai, Pai. Chame ele de amor, amor. Grita o nome dele, grita. Sim, meu. As duas mãos lá em cima Batam palma comigo O que eu preciso de sentido E olhar pra tua luz Pra não inverter Ó meu Senhor, tu é Ó meu comando Sai do céu, meu horizonte Sai do céu, meu horizonte É a minha vida Que me acorre no mundo De novo, a tua casa Que me morra em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Os braços abertos Pra abraçar a glória de Deus Vai Deus Chame ele de Pai Pai Amor Grita o nome dele O que eu preciso, Pai Preciso Preciso Cadê as mãos? Lá em cima, pavão O que eu preciso O que eu preciso O que eu preciso O que eu preciso Pai Pai Fica comigo Pai O que eu preciso Canta, 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 canta Pai Eu preciso do céu, Pai Acaba, leva, leva, na vaca Cama, leva, leva, calma Pai Novo, eu preciso do céu, Pai O que eu preciso, Pai Música Todo mundo, sei do céu, sei, 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 sei Deus da minha vida, me aborre o céu ou a sua casa Mora em mim, Deus não te diz Que eu preciso, Pai, quem quer? Canta, 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 canta Fica comigo, está a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso do todo dia Todo dia, dia, dia Bom dia, bom dia com muita alegria Começando Casa Branca Church A casa na sua casa Neste domingo maravilhoso Para abençoar não só o seu dia Como a sua semana Trazendo uma palavra de Deus Ao seu coração Trazendo mesmo consolo Te fortificando Te encorajando A viver o novo do Senhor Isso mesmo O Senhor tem feito coisas novas A todo o tempo A todo o tempo E eu preciso prestar atenção As novidades do Senhor Tirar os meus olhos das dificuldades E colocar os meus olhos Nas novidades Elas podem começar pequenininhas Mas elas são poderosas E quando regadas Semeadas Você com certeza Vai ter uma grande E poderosa Colheita Bom dia, bom dia Casa Branca Entrando na sua casa Estou deixando para você aqui Este WhatsApp Que está passando na sua tela É o WhatsApp da Casa Branca Onde eu e o Bispo Daniel Temos uma alegria Muito grande De poder nos comunicarmos com você Que nos acompanha Isso mesmo Que nos acompanha aqui Pela Rede TV Tocantins No canal 29 Nos acompanha Através do site Da Rede TV E também Pelo canal do Youtube Da Casa Branca Church Envie para nós O seu pedido de oração Envie para nós Nós vamos estar orando Buscando ao Senhor E eu tenho certeza Que aquele que vem virá E não tardará E manifestará O seu poder Sobre a sua vida Sobre a sua casa Em nome de Jesus Também quero deixar Um convite muito Importante para você Acompanhe a Casa Branca Church No Instagram Isso mesmo No Instagram Você pode estar Acompanhando a Casa Branca Church E você vai saber De todas as novidades Sempre, diariamente Uma mensagem Do Senhor Trazendo Consolo, né? Trazendo fortificação Dentro do seu interior Então Arroba Casa Branca Church No Instagram Bom Vamos orar? Já avisou todo mundo Que o culto começou? Ainda não? Avisa todo mundo Avisa todo mundo Que o culto já começou E ó Desde o domingo passado Novo horário Nós estamos agora A partir das nove da manhã Aqui pela Rede TV E que você possa Curvar sua cabeça Agora comigo E orarmos juntos Em nome de Jesus Senhor Deus Pai de amor Eu quero te agradecer Pai Por esse momento Tão especial Que o Senhor nos dá De estarmos diante Da tua presença Falando daquilo Que o teu amor Tem para as nossas vidas Senhor Em nome de Jesus Eu sei que esse sinal Está entrando em tantos lugares E sei também Que muitas famílias Muitas pessoas Vão assistir Essa ministração Essa mensagem Em outros horários Meu Pai Que realmente Onde chegar Senhor Essa palavra Essa mensagem Ela possa produzir Senhor Produzir a cem por um Produzir força Coragem Renovo Disposição Perseverança Fé Senhor Senhor Em nome de Jesus Leve essa palavra Meu Pai Onde o Senhor Deseja Meu Pai Meu Pai Quero agradecer Te Meu Pai Por toda a equipe Da Rede TV Que sempre nos acompanha Meu Pai Nos cuidando De toda a transmissão Abençoa cada um Senhor Em nome de Jesus E eu coloco A minha vida inteiramente No teu altar Pai Que não fale mais eu Mas o teu Santo Espírito Nos ministre A tia honra A glória E o louvor Para sempre Amém Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tá com a palavra de Deus Aí pertinho? Cadê a sua Bíblia? Já te falei Que a sua melhor amiga É a palavra de Deus Vamos abrir a palavra de Deus Comigo no livro De 1 Samuel 1 Samuel No capítulo 22 22 No versículo 1 E versículo 2 Que nós vamos Que nós vamos ler Enquanto você vai abrindo aí Vamos dar uma desligadinha aqui Eu e o ar-condicionado Né gente? Já começa a garganta Dar uma travadinha Encontraram? 1 Samuel 22 No versículo 1 Diz assim Davi retirou-se dali E se refugiou Na caverna de Adulão Quando ouviram isso Seus irmãos E toda a casa De seu pai Desceram ali Para ter com ele Ajuntaram-se a ele Todos os homens Que se achavam em aperto E todo o homem endividado E todos os Amargurados de espírito E ele se fez Chefe deles E eram com ele Uns quatrocentos Homens Você prestou atenção Comigo aqui Quando ele diz assim No versículo 2 Que ajuntaram-se A ele Todos os homens Que se achavam Em aperto Estavam em dificuldades Tá? Todo o homem endividado Todo o homem Amargurado de espírito E se fez Chefe deles Era eles Uns quatrocentos Homens Ok? O que eu quero falar Com vocês hoje É sobre emoções Isso mesmo Emoções E o título Que eu daria Para essa mensagem É Emoções Abaladas Você já ouviu Aquela expressão É muito antiga Essa expressão Que diz assim Ai, fulano Tá com os nervos A flor da pele Né? Ai, meu Deus Olha, hoje Não fala com o fulano Que ele tá com os nervos A flor da pele Nós vivemos dias Onde eu entendo Que as pessoas Vivem com os nervos A flor da pele Vivem numa situação Emocional Abalada Como se A todo momento É Estivesse levando um susto Ou estão É Se recuperando de um susto Se recuperando de algo Nós estamos vivendo um tempo Onde a gente tem visto Que as sequelas Da covid Não tem sido somente Aquilo que Que mostra Né? A A respiração A dificuldade Para caminhar A mastigação E são tantas Né? Mas As emocionais Né? Daqueles que Tiveram covid Né? E também Aqueles que não tiveram Também estão tendo Sequelas Devido ao susto As situações Que Que O mundo Foi cometido As incertezas Pelas quais Nós passamos Trazendo aquela Dúvida interior Mas o que eu tenho Para dizer Para você Hoje Neste domingo Nesta manhã É que Ter as minhas Emoções Abaladas Por um fato Por algo que aconteceu Isso é inevitável O que não pode Acontecer É permanecer assim Porque as nossas Emoções São enganosas Eu quero mostrar Para você Eu quero falar Com você Sobre isso Entenda o que Eu vou te dizer Quando Eu alimento Um pensamento Negativo Esse pensamento Ele tende A o que? A se fortalecer A crescer E cada vez mais Ele vai o que? Me prejudicar Então se eu deixo De alimentar Um pensamento Negativo Eu estou o que? Enfraquecendo Quando eu começo A Sabe? A ter uma divisão Mesmo A filtrar O que eu estou Pensando Buscando Pensamentos Do alto Buscando Pensamentos De Deus Buscando Uma palavra De fé Me envolvendo Com as coisas Do Senhor Lendo mais A palavra De Deus Tendo períodos De oração Eu estou o que? Enfraquecendo Esse tipo De pensamento Alimentar Um pensamento Negativo Ele tem um nome Sabe qual é o nome Disso? Chama-se Raciocínio Emocional Destrutivo Eu estou Tendo um Raciocínio Que me abala Emocionalmente E me provoca Destruições Porque aquilo Que está aqui Dentro Uma hora Ela começa A produzir Aqui fora Né? Ela começa A se manifestar E o nosso Pensamento Olha como ele é Presta atenção Nosso pensamento Ele segue Uma linha A linha A linha De raciocínio Do pensamento Humano É assim Se eu sinto Logo Aquilo é uma Verdade Se eu sinto Que algo Vai acontecer Se eu sinto Estou falando De emoções Não estou falando Da presença Do Espírito Santo Porque aquilo Que vem de Deus Presta atenção Ah, mas eu senti Que é de Deus Então A palavra de Deus Faz o que? Ela consola Ela edifica E ela nos exorta Então Aquilo que vem De Deus Não produz Confusão Aquilo que vem De Deus Não Não te traz É Esse abalo Emocional Pelo contrário Ele te dá Certeza da vitória Mas as nossas Emoções Quando eu fico Pensando Essas Malignidades Essas emoções Elas Passam a ter Uma verdade Dentro de mim E a palavra De Deus É muito simples Quando o profeta Jeremias No capítulo 17 No versículo 9 Ele diz assim É Que o coração Do homem É Desesperadamente Olha a palavra Pois você vê lá 17, 9 Jeremias O coração Do homem É Desesperadamente Corrupto E enganoso Quem o conhecerá? Olha que sério O nosso coração Porque fala-se Do coração Como o centro Das nossas emoções De uma forma Para nós entendermos melhor Diz que ele é corrupto O que é um corrupto? Só que ele não é um corrupto qualquer Ele é desesperadamente corrupto Ele é desesperadamente Ladrão Ele está me roubando O meu As minhas emoções Me roubam As minhas emoções Me tiram De viver a benção Me tiram De estar alegre Me tiram Sabe? De prosseguir De levantar De ter força De acreditar É desesperadamente Corrupto E enganoso Amados Presta atenção O que eu estou te dizendo Você não precisa Que ninguém te engane As suas próprias emoções Quando não são filtradas Através do Espírito Santo De Deus Eu vivo Essa confusão E quando as minhas emoções Se tornam Emoções abaladas A primeira coisa Que ela me tira É do colo Do pai E me coloca Nas mãos Do atormentador Eu te pergunto Hoje Você está no colo Do pai Ou está nos braços Do atormentador Onde você está? Eu sei que situações Vieram Eu sei que situações Aconteceram Mas Entenda O senhor O senhor Ele é o mesmo Ele não muda Quem muda Sou eu Então As coisas vieram Eu preciso correr Para os braços Do pai E não me permitir Ficar nas mãos Do atormentador Com emoções Pensamentos Destrutivos Destrutivos Martim Lutero Ele diz assim Não podemos impedir Que os pássaros Voem sobre nossas cabeças Não posso impedir Que pensamentos Não posso impedir Mas posso impedir Que eles façam Ninhos Na minha cabeça Tem coisas Que você não consegue impedir Ai meu Deus Pensei Ai meu Deus Pensei Ai se não der Ai se eu não conseguir Ai se não for E se não for Não é? Não consigo impedir Mas eu posso impedir Que ele faça ninhos Que ele pose E fique aqui ó Me dominando Em nome de Jesus Hoje é dia de você se levantar Porque eu vou te ensinar Através da presença Do Senhor A viver uma vida Equilibrada O Senhor tem um ano Pra nós De recuperação De tudo aquilo Que foi perdido E mais Colheita De tudo aquilo Que foi semeado Você vai recuperar Tudo o que você perdeu E vai colher Aquilo que você semeou Pra isso Você precisa estar forte Com as suas emoções Equilibradas Você precisa estar Nos braços Do Pai Nos braços Do Senhor Você leu um texto Comigo Primeiro Samuel 22 Não é? E eu quero te convidar Tá preparado? Eu quero te convidar A entrar comigo Na caverna de Adulão Isso Na caverna De Adulão Que foi o texto Que nós lemos Onde nós vemos Que Davi Foi a caverna De Adulão Fugindo De uma situação Né? Pra que ele não fosse Pego Ele foi pra caverna De Adulão E ali Pra se esconder Ele não Ele 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 encontra Uma situação Muito adversa Ele encontra Um contexto Você já esteve Num contexto Onde todo mundo É Parece que ninguém Vai te ajudar Não tô falando Ajudar você Não Mentalmente Falando Tá todo mundo Tão perturbado Uma vez Eu ouvi dizer assim Que cuidado Com loucura Porque pega E pega No ar Se você Ficar muito perto De alguém Que grita Demais Que não Você vai ficar Igual E você vai Vai se adaptando Aquele lugar Você vai Se amoldando A Bíblia nos ensina É não nos conformeis Com o presente século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa Mente É fácil Não é Mas é possível E Davi foi inserido Ali naquele contexto Quem eram Aqueles homens Eram homens Endividados Eram homens Perturbados Eram homens Doentes Eram homens Procurados Eram homens Que a sociedade Ninguém queria Por perto Por isso que eles Estavam ali Escondidos E gente Eram 400 Eram 400 Homens Numa caverna Um Mais Abalado Que o outro Um mais Abalado Que o outro Alguns A sociedade Jogou pra lá Outros Fugiram Eu quero que você Visualize comigo O contexto Dessa situação E Davi Chega Ali E quando Davi entra Davi não entra Não entra como Ah Tá tudo bem pra mim Não Davi também Tava fugindo De uma situação Ele também Tava falido Ele também Tava destruído Aparentemente Ele teve que fugir Da sua terra Por causa que o rei Tava perseguindo Então eu já tava Vivendo uma situação Também Também já tava Sabe Mas ali houve uma Grande diferença Em Davi E no qual Eu quero te ensinar O que aconteceu Davi Ele sabia Que o senhor Tinha lhe dado Uma promessa E eu te pergunto Hoje Você sabe Que Deus Lhe fez Uma promessa E eu sei Que você tá Me respondendo Ah Eu nem me lembro Mais qual é Ah Vieram tantas Coisas Na minha cabeça É Então eu acho Que você Entrou em Adulão E até Decorou as Paredes Botou um papel De parede Arrumou um Cantinho É aqui Que eu vou Ficar Você Estabeleceu Residência Dentro de uma Caverna 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 Essa Que você Buscou Pra se Esconder Das emoções Que foram Abaladas E você Não quis Pôr a mão Pra resolver Amados Entenda Você Precisa Pôr a mão O senhor Tem coisas Grandes Pra fazer Na sua Vida Mas você Precisa Levantar Você Precisa Se dispor Você Ah Eu quero Então se você Quer Você Precisa Tomar Uma Atitude Tomar Uma Atitude Você Já ouviu A palavra Oração Orar Mais Ação A nossa Oração Ela Requer De nós Um período De meditação Com Ação Com Atitude Eu não Posso Orar 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 E falar Ah Se Deus Quiser Ah Não Deus Quer Deus Não quer O melhor Pra você Você tem Dúvida Disso Não Ele Quer O melhor Pra você Davi Ao entrar Naquela Caverna Ele Teve Um Outro Sentimento Ele Entendeu Que tudo Que estava Acontecendo Não era O ponto Final Da vida Dele Mas era Simplesmente Um Capítulo Era Algo A ser Contado Era Algo Que No qual Ele Iria Testemunhar A saída Daquela Caverna Davi Ao olhar Pra aqueles Homens Tão Prejudicados Ele Enxergou O potencial Davi Enxergou O potencial Naqueles Homens E também Enxergou Sobre eles Promessa E Davi Sempre Soube Que ele Seria Rei E todo Rei Que se Preze Precisa Do que Do que Que precisa Não Além do Palácio Não Além de Cavalos Não Além de Riqueza O que Que um Rei Precisa De um Exército De um Exército Palácio Cavalo Comida Dinheiro Estava Tudo lá Já Mas não Tinha Exército E Davi Ali Naquela Caverna Começou A trabalhar Na vida Daqueles Homens Começou A trabalhar Na vida Daqueles Homens De tal Forma Vocês Serão Um Grande Exército Eu quero Que você Entenda Que o Olhar De Davi Para aqueles Homens Falidos E caídos É o Mesmo Olhar Que o Senhor Tem Pelas Nossas Vidas Hoje Mesmo Que você Esteja Hoje Chorando Totalmente Abalado Totalmente Destruído Sabe como Que o Senhor Te enxerga Poderoso Grande Realizador Feliz Curado Próspero Cheio De alegria Você Você pode Estar Na situação Que for Mas o Senhor Não Nos Enxerga Desse Jeito É você Que está Se enxergando Assim E permitindo Que as Emoções Te baguncem Cada vez Mais Porque O olhar De Deus Está sobre Os fiéis Da terra O olhar Do Senhor Nesse exato Momento Você Que nos Assiste Você Que nos Acompanha Aqui Pela Rede TV Pelo Youtube O olhar Do Senhor Nesse exato Momento Está sobre Você Ele Está Te vendo E ele Não está Vendo Você Do jeito Que você Está Ele Está Vendo Você Numa Situação Tão Grandiosa Porque o Senhor Já nos Viu No Futuro Você Hoje Não consegue Enxergar Mas o Senhor Já Enxergou Que a Situação De Hoje Vai Ser Um Testemunho Na Tua Boca Vai Ser Um Testemunho Na Tua Vida Então Eu Quero Que Você Hoje Aprenda A Viver A Se Libertar Se Libertar Dessas Emoções Se Libertar De Tudo Aquilo Que Te Prende Tudo Aquilo Que Coloca Você É Aprisionado Em Pensamentos Destrutivos Em Primeiro Lugar Nesse Processo De Cura Das Minhas Emoções Primeiro Lugar Eu Preciso Me Libertar Da Rejeição Eu Escrevi Isso Aqui Quando Eu Estava Orando Escrevi Assim Pra Início De Conversa Saiba Que Vão Te Rejeitar Já Te Rejeitaram E Daqui Pra Frente Vão Te Rejeitar Vão É Algo Inevitável É Algo Que Vai Acontecer Ah Mas Eu Fui Rejeitado Pela Minha Família Eu Fui Rejeitado Pelo Meu Filho Eu Fui Rejeitado Pelo Pastor Da Minha Igreja Vão Te Rejeitar Vão Vai Acontecer E Eu Te Faço Uma Pergunta O Que Você Vai Fazer Com Isso O Que Você Vai Fazer Com Isso Ah Eu Vou Comprar A capa Escrito Rejeitada Rejeitado O Chapéu Escrito Rejeitado Hashtag Rejeitado Vou Baixar A Cabeça E Vou Assumir Minha Posição De Rejeitado É Isso É Fazer Vencer A Rejeição Não É Fácil É Necessário Coragem Mas O Senhor Também Nos Ensina Que Ele Não Tem Nos Dado Espírito De Medo Mas De Coragem De Moderação Quem Te Rejeitou Foi O Outro Então O Problema É De Quem Do Outro Repete Comigo Quem Me Rejeitou Foi O Outro Então O Problema É Do Outro Não Traga O Problema Daquela Pessoa Para Você Você Já Tem Os Seus Ok Então A rejeição Ela vai Vir Ela vai Acontecer Mas 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 você Precisa Saber O Que Você Vai Fazer Com Ela Porque Se Eu Permitir A rejeição Ela Muda Minha Ótica A minha Ótica Começa A ser Uma Ótica Distorcida Eu Eu Torno Uma Pessoa Que Vejo Tudo Tudo Em Sombra Tudo Torto Eu Não Confio Em Mais Ninguém Eu Não Acredito Em Mais Ninguém Perco Até Minha Fé Abala Minha Fé Acaba Com a Minha Autoestima Detona Com Com Os Meus Sentimentos Por Que Porque Ela Me Faz Ver As Coisas De Uma Forma Distorcida Ela Me Faz Ver As Coisas De Uma Maneira Totalmente Destruída Olha Aqueles Homens Tinham Sentenças Sobre Eles Aqueles Homens Tinham Uma Ótica Distorcida Mas Davi Foi Usado Davi Foi Usado Para Mostrar Para Eles Olha Você Pode E Eu Estou Aqui Hoje Para Ser Instrumento De Deus Na Sua Vida E Você Vai Permitir Que O Espírito Santo Se Manifeste Em Você Porque Se Eu Deixar A Rejeição Entrar Eu Me Torno Meu Pior Inimigo Porque Eu Abro A Porta Para Ela E Eu Entro Num Processo De Desvalorização Tudo Que Eu Faço É Ruim Tudo Que Eu Faço Não Presta Tudo Que Eu Faço Dá Errado Eu Não Preciso Que Ninguém Fale Porque Eu Abri A Porta Para Aquela Palavra De Rejeição Para Aquele Sentimento De Rejeição Ele Entrou Sentou Na Sala Da Minha Vida E Agora A Consequência Disso É A Autodesvalorização Eu Não Posso Eu Tô Velha Eu Não Estudei Eu Não Sei Falar Eu Não Sei Isso Eu Não Nunca É Tarde Nunca É Tarde Se Você Não Fez Naquele Tempo Faça Agora Corra Atrás Dos Seus Sonhos Vai Fazer Um Curso Vai Se Estabelecer Vai Fazer As Coisas Em Nome De Jesus Davi Ele Foi Usado Davi Ele Foi Usado Para Empoderar Aqueles Homens E Lançá-los Direto Ao Seu Destino Davi Foi Usado Dessa Forma Ele Empoderou Aqueles Homens É Isso Que O Senhor Vem Falar Sobre As Nossas Eu Estou Aqui Para Te Empoderar Eu Entreguei O Meu Filho Por Amor A Tua Vida Não Existe Nada Maior Do Que Isso Então Não Permitas Que Nada E Ninguém Te Roube Te Impeças Houve Um Momento Em Segundo Samuel Onde Davi Reencontra Mefibosete Filho De Jônatas Um Rapaz Que Ficou Aleijado De Ambos Os Pés Foi Morar Numa Cidadezinha É Sabe O nome Lá É Lodebar Que Significa Lugar Esquecido Olha Onde você Mora No lugar Esquecido E Ali A Rejeição A Perda O Acidente Que Ele Sofreu Acabou Com Ele E Quando Davi Falou Assim Pra Ele Davi Tinha Uma Aliança Muito Grande Com Jônatas E Aliança Queridos Ela Não Perdura Enquanto A pessoa Vive Tá Aliança Ela É Eterna E Davi Sabia Disso E Foi Cumprir Aliança Que Ele Tinha Com Jônatas Vou Cuidar De Teu Filho E Quando Chama Mefibosete Mefibosete Fala Assim Quem Sou Eu Um Cão Morto Pra Estar Diante Do Rei Olha A Visão De Mefibosete De Si Mesmo E Ali Davi O Empodera Estudando Essa Palavra Eu Entendi Mais Uns Propósitos Da Vida De Davi Davi Era Um Homem Que Empoderava As Pessoas Ele Pegava Aqueles Que Ninguém Queria Que Ninguém Dava Atenção E Levantava Em Grandes Homens Poderosos Se Você Estudar A Vida Dos Valentes De Davi Cada Um Deles O Que Fizeram Que Realizaram Homens Que Foram Empoderados Por Que Fechar A Porta Da Rejeição Fechar A Porta Da Rejeição E Hoje Em Nome De Jesus Eu Declaro Sobre A Tua Vida Eu Sei Que Rejeição Dói Eu Sei Que Rejeição Rasga O peito Mas Eu Também Sei Que Aquele Que Levanta E Supera O Espírito De Rejeição Ele É Lançado A Coisas Maiores Ele Vive O Sobrenatural Fecha A Porta Da Rejeição E Abra A Porta Deste Futuro Abençoado Deus Tem Coisas Maiores Para Tua Vida Em Segundo Lugar Nesse Processo De Cura Das Suas Emoções É Necessário Perdão É Necessário Perdão O que É Isso É Assumir O Compromisso De Liberar Liberar Os seus Sentimentos De Dores Diante De Uma Pessoa Contra Uma Pessoa Daqueles Que Te Fizeram Mal Você Precisa Assumir Se Compromisso Gosta Não Assina Lá Um Contrato Eu Assino Hoje Eu Me Comprometo A Liberar A Vida De Fulano De Ciclano De Titica Não sei De mais De quem De quem Que me Desprezaram Que me Humilharam Que me Roubaram Que me Jogaram Na Sarjeta Que acabaram Com Me Destruíram Eu Libero A vida Delas E me Desligo Eu Faço Um Compromisso Hoje Espiritual Eu Estou Me Desligando Se Você Tem Tanto Nervoso Com Essa Pessoa Que Te Fez Mal A Falta De Perdão Te Faz Ligado A Essa Pessoa Como Que Pode Você Não Gosta Dela Essa Pessoa Você Não Gosta Dela Mas Você Não Perdoa Então Você Tá O que Com Ela Ligada Com Ela Quando Eu Perdoo Eu Me Desligo Eu Me Desligo E Quando Há Esse Desligamento Esse Compromisso Eu Assumo Eu Te Perdoa A Minha Vida Anda As Minhas Emoções Uma Pessoa Que Não Perdoa Que Tem Emoção Bem Desequilibrada Ela Tem Ódio Ela Tem Raiva Ela Quer Vingança Quando Eu Me Desligo Eu Sei Que O Senhor É Minha Justiça Eu Não Vou Ficar Sem Eu Não Vou Perder Eu Não Perco Em Cristo Jesus Eu Sou Mais Que Vencedor Não É Isso Que Você Declara Então Hoje Libere Perdão Se Desligue De Situações Que Estão Te Prendendo Começou Um Ano Novo Você Vai Vim Com Você Vai Trazer Essa Bagagem Será Que Esse Ano Novo Merece Ano Novo Cheio De Novidades Onde O Senhor Diz A palavra Deus Em Josué Que Você Sou Maná E Naquele Mesmo Ano O Povo Comeu Das Novidades Da Terra Eu Acredito Que O Ano Passado A A Maná Deus Mandar Você Botar Nas Contas Você Somar Você Fala Como Eu Paguei Conta Como É Que Eu Fiz Se Somar Direito Você Vai Ver Que A Conta Não Bate Você Vai Ver Que É Poder De Deus Você Vai Ver Que É Poder De Deus Então Eu Chamo Isso De Maná Então Eu Estou Entrando Nas Novidades Libere Perdão E Em Último Lugar Uma Fradezinha Me Diga Com Quem Tu Andas Que Eu Direi Quem Tu És Com Quem Você Tem Andado Tem Gente Que Adora Ficar É Mesmo Fulano Te Rejeitou É Mesmo Em Amor Beijo Beijo Não Dá Mais Não Dá Mais Davi Começou A Andar Com Aqueles Homens Ele Não Se Tornou Como Aqueles Homens Mas Fez Com Que Aqueles Homens Fossem Invadidos Por Aquilo Que Estava Nele As vezes Você Está Andando Com Pessoas Que Estão Com As E Em Em Segundo Reis Capítulo 5 Nos Fala De Na Amã O Comandante Da Síria Leproso Que Foi Até Israel Buscar A Cura E Quando Ele Chega Lá Procurando Por Eliseu Profeta Eliseu Manda Um Recado A Ele Mergulhe Sete Vezes No Rio Jordão Nossa O Comandante De Guerra Vencedor Da Síria Por Por O Que Eu Me Despenco Da Síria Para Vir Até Aqui Falando Que Ele É Um Profeta Que Ele É Isso Que Ele É Aquilo Outro E Ele Me Manda Ele Nem Vem Falar Comigo Ele Me Manda Mergulhar Sete Vez No Jordão Na Síria Tem Rios Bem Melhores Tem Rios Em Damasco Abana E Fafá São Rios Lindíssimos Aí Tinha Um Mocinho Sei lá Se era um Mocinho Que Carregava Bolsa Sei lá Que Vira Para Ele Assim A Bíblia Mostra Nas Palavras A Humildade Do Rapaz Meu Senhor Meu Senhor Se O Profeta Lhe Tivesse Pedido Algo Bem Difícil O Senhor Não Faria Pois Então Ele Te Pediu Algo Tão Fácil Que Custa O Senhor Fazer Dá Vontade Abraçar Uma Pessoa Dessa Não Dá Como É Bom Ter Gente Do Bem Do Lado É Verdade Os Sete Mergulhos De Namã No Jordão Até Hoje É É Mensagem Que Não Só Curou Namã Como Cura Todos Aqueles Que Recebem Essa Palavra Que Crem Em Atos Proféticos Em Atitudes Proféticas Sete Mergulhos No Jordão E Namã Teve Teve A Sua Pele Toda Restaurada Toda Curada Livre De Toda Lepra Em Nome De Jesus Para Que Você Tenha Uma Vida Equilibrada Veja Quem Está Do Seu Lado Pessoas Que Te Ajudem Pode Ser Que Existem Muitas Pessoas Que Você Ame Mas Nesse Momento Ela Não Está Podendo Te Ajudar E Você Precisa De Ajuda Você Precisa De Estar Com Pessoas Como Esse Servo Que Vai Te Mostrar O Simples Vai Te Mostrar O Óbvio Vai Fazer Com Que Você Enxergue A Terra Prometida Como Davi Que Mesmo Todo Mundo Caído Destruído Ele Conseguia Enxergar Que Ali Estava Um Grande Exército De Deus Em Nome De Jesus Eu Quero Te Pedir Curve A Tua Cabeça Eu Quero Orar Com Você Eu Quero Orar Com Você Nesse Momento E Eu Quero Clamar Pelas Misericórdias O Senhor Para Que Entre Agora No Teu Interior E Te Levante De Toda Cama De Depressão Toda Cama De Pânico Tudo Tudo Aquilo Que Abalou As Tuas Emoções Situações Que Foram Tão Fortes Que Vieram Sobre Você Que Te Abalaram Você Não Pecou Em Ficar Abalado Mas Você Não Pode Permanecer Assim A Tua Tua Vida Continua O Senhor Tem Muito Mais Para Você Em Nome De Jesus Ser Invadido Por Essa Palavra De Vida Ser Invadido Por Essa Palavra De Ressurreição Ser Invadido Pela Glória De Deus Em Nome De Jesus Libera Perdão Para Quem Tem Que Liberar Fecha A Porta Da Rejeição Selecione Sim Aqueles Que Vão Estar Do Seu lado Daqueles Que Vão Estar Andando Com Você É Um Tempo De Ajudadores Oh Senhor Em Nome De Jesus Da Mesma Forma Que O Senhor Enviou Davi Naquela Caverna Senhor Em Nome De Jesus Que Teu Santo Espírito Entre Agora Em Cada Casa Em Cada Quarto Visite Cada Filho Teu Senhor Cada Um Dos Teus Amados Senhor Que Estão Se Sentindo Destruídos Acabados Falidos O Senhor Manda Te Dizer Você É Grande Você É Grande Realizador Te Colocarei Em Patamares Maiores Em Nome De Jesus Abre Teu Coração Deixa A luz Entrar Deixa O Espírito Santo Invadi O Teu Corpo Invadi O Teu Interior Em Nome De Jesus Pai Eu Quero Abençoar Cada Um Daqueles Que Estão Orando Comigo E Declarar Senhor Um Antes E Um Depois O Ano De 2021 Esse Ano Novo Que O Senhor Nos Dá Essa Oportunidade Que O Senhor Nos Dá Não É Para Sermos Presos E Nem Abalados Mas É Para Sermos Libertos Libertos Do Cativeiro Emocional Dos Aprisionamentos Da Alma Das Dores Das Perdas Derrama Sobre Sobre De Jesus Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Você Que Precisa Hoje Voltar Para Casa Do Senhor Você Que Precisa Voltar Para Igreja Em Nome De Jesus Você Precisa Voltar Você Que Hoje Quer Fechar Todos Os Caminhos De Dores E Quer Entregar Tua Vida Ao Senhor Jesus Repete Essa Oração Comigo Põe a Mão Do Seu Coração Já Que É Ele Que Representa Sendo As Suas Emoções E Fala Assim Comigo Senhor Jesus Eu Entrego A Minha Vida Nas Tuas Mãos Confesso Que Só Tu É Senhor E Salvador Perdoa Me Senhor Perdoa Os Meus Pecados E Leva Me Senhor A Andar De Acordo Com A Tua Vontade Nos Teus Caminhos Escreve Meu Nome No Livro Da Vida Pai Amado E Eu Confesso Eu Sou Teu Eu Sou Teu Em Nome De Jesus Você Que Fez Essa Oração Deixa Eu Te Abençoar Senhor Deus De Amor Olha Cada Um Dos Teus Filhos Que Agora Entregaram Suas Vidas Nas Tuas Mãos Toma O Senhor Fortalece Renova Senhor E mostra A Eles A Tua Glória Uma Nova História Uma História De Paz Uma Nova História Em Nome De Jesus Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Você Você Fez Essa Oração Comigo Pela Primeira Vez Você Que Está Voltando A Casa Do Senhor Envie Para Nós Um WhatsApp Dê Um Alô Para Nós Aqui No WhatsApp Da Casa Branca Nós Queremos Te Abençoar Orar Com Você Ter Contato Com Você Em Nome De Jesus Está Aqui O WhatsApp E Você Também Procure A Igreja Mais Próxima Da Sua casa Uma A Palavra De Salvação Isso Mesmo Procure A Igreja Mais Próxima Da Sua Casa Procure O Pastor E Ali Entre Em Comunhão Com Os Irmãos Bom Casa Branca Tiet A Casa Na Sua Casa Vai Ficando Por Aqui Eu Sei Que Essa Palavra Vai Continuar Produzindo No Seu Interior Cura Força Renovo Transformação Eu Creio Em Nome De Jesus Levante Suas Comigo Se Deus É Por Nós Quem Será Contra Nós O Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará Que As Ricas Misericórdias E Comunhão Com Santo Espírito De Deus Te Conduza Em Poder Altaneiramente Em Vitórias Eu Te Abençoo Em Nome Do Pai Do Filho E Do Santo Espírito De Deus Amém Amém E Amém Valeu Demais Uma Boa Semana Deus Abençoe Até O Próximo Domingo As Nove Da Manhã Deus Abençoe Tchau Tchau Deus Mais Uma Vez Segure Minha Mão Minha Alma Aflita Pede Tua Atenção Cheguei No nível Mais Difícil Até Aqui Me Júlio Eu Vou Me Quando Peço Que Estou Forte Fraco Eu Estou Mas Quando Reconheço Que Sentia Nada Sou Alcanço Os Lugares Impossíveis Me Torna Um Vencedor Estou Sentindo Minhas Forças Indo Embora Mas Tua Presença Me Renova Nessa Hora Vem E Me Leve Além O Meu sonho De chegar Está Tão Longe Sou Humano Não Consigo Ser Perfeito Vem E me Levo Além Deus Mais Uma vez Segura Em Minha Mão Minha Alma Aflita Pede Tua Atenção Cheguei No nível Mais Difícil Até Aqui Me Ajude A Concluir Quando Penso Que Estou Forte E Braco Eu Estou Mas Quando Reconheço Que Sem Ti Eu Nada Estou Alcanço Os Lugares Impossíveis De O Que Me Torna Um Vencedor Estou Sentindo Minhas Forças Indo Embora Mas Tua Presença Me Renova Nessa Hora Vem Me Leva E Me Leva Além O Meu sonho De chegar Está Tão Longe Sou Humano Não Consigo Ser Perfeito Não Vem E Me Leva Além Seu Traçou Dois Income Me Ajude A Usar Com Minha Fé Sou Pequeno Eu Não Sei Ficar De Pé Sou Dependente Não Dependente Vem Senhor Ao Meu Favor Me Ajude A Usar Com Minha Fé Sou Pequeno Eu Não Sei Ficar De Pé Me Tar Tua Mão Me Tira Do Chão Vem Me Ajuda A Louve Estou Sentindo Minhas Forças Indo Embora Mas Tua Presença Me Renova Nessa Hora Senhor Vem E Me Leva Além Me Leva Além O Meu Sonho De Chegar Está Tão Longe Sou Humano E Não Consigo Ser Perfeito Senhor Vem E Me Leva Além Soltar Sua Voz E Clame Estou Sentindo Minhas Forças Indo Embora Só Preciso Minha Toda Dessa Hora Vem Senhor Vem E Me Leva Além O Meu Sonho De Chegar Está Tão Longe Sou Humano Não Consigo Ser Leve Não Vem Senhor Me Me Leva Além Me Leva Além Além Senhor Oh Senhor Me Leva Além Longe Senão Fui B Vem Me Ma Me T Me 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 Can